É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man, vai ver! Distribuição Columbia TriStar International Television. Mega Man, o incrível Micro Man, versão brasileira, álamo, parque smithsoniano. Para trás! Vem, fora! Achem as pedras preciosas! Estou ficando em pedaços, Dr. Light. Fica fria, não vai perder a cabeça. Depressa, Rush, e desta vez traga as peças corretas. Ficou faltando a pia da cozinha. É melhor verificar o alarme. Vamos, doutor! Ei, e quanto a mim? Os robôs do Willis estão destruindo o museu smithsoniano. Vamos impedi-los! Os robôs do Willis estão destruindo o museu smithsoniano. Aqui estão elas. Não há pedras como essas em todo o mundo. E é por isso que você vai devolvê-las, Gutsman! O intrometido azul, peguem ele! Vou fatiá-lo e cortá-lo em pedacinhos! Bom, rapaz, é melhor ajeitar toda essa bagunça agora. E descobrir o que aqueles robôs vagabundos estavam tramando. Pense novamente, Mega Boca! Usem o raio encolhedor! É a última chance! Desistam, ou mandarei vocês para a cidade do lixo! Segure-se, Mega Man! Ou deveria chamá-lo de Mega Ratinho! Por mil circuitos! Toma isso! Você está me matando! De tanto rir! Agora chegou a hora de esmagá-lo! Corra! Não os deixem escapar! Nossa, eles sumiram! Encontrem-o! Não temos tempo! Temos que levar esta pedra preciosa ao Doutor Willis! Fica para a próxima, Mega Man! Pronto, como se sente? Ótimo! Mas estou preocupada com Mega Man e Rush. Vamos verificar o sinal do transmissor. Está ficando mais fraco? Tem alguma coisa errada? Finalmente consegui! Criei a arma perfeita! Posso encolher animais, pessoas! Posso transformar montanhas em grãozinhos! Mas o melhor de tudo é que posso encolher cidades! Acorda este momento, Protonel! Estamos fazendo história! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Próxima parada, Nova York! Tenho que confessar, Doutor. Desta vez, você conseguiu! Sim! Sim! E com Mega Man encolhido, ninguém poderá me deter! O Doutor Willie realmente acertou em cheio desta vez! Cuidado, Rush! Este é o último lugar em que eles nos procurariam! Vejamos o que eles estão tramando! Por mil circuitos, eles encolheram Washington! Agora eles vão sentir o gosto do próprio remédio! Ei, Kurt Man! Quando chegarmos, nós... É o Mega Man e seu cão idiota! Olá, rapazes! Não vai, não! Aguente firme, Rush! Está dificultando as coisas, não é? Então, tome isso! Ei! Aqui dentro não, seu idiota! Vamos procurar aquele xereta azul! Peguei! Abra isso bem devagarzinho! Assim, eu poderei dar a eles um corte de cabelo na altura do pescoço! Mega! 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 Right back! Messages! We now return to Mega Man! Onde eles foram? Por aqui! Onde eles foram? Por aqui! Não tem saída! Por ali, Rush! Vamos dar fora daqui! Agora já sabemos o que estão fazendo com o raio encolhedor! Mas por que eles querem as cidades? Mega Man chamando o Dr. Light! Mega Man chamando o Dr. Light! Não está funcionando! O sinal encolheu tanto quanto nós! Deve haver algum outro jeito de contactar o Dr. Light! Pensa legal, Rush! Vamos, rapaz! Vamos até lá para contactar alguém! Uma ligação a cobrar do Mega Man? Sim, pode completar a ligação! Dr. Light! Os robôs do Willy encolheram a gente com o raio encolhedor! Depois eles encolheram o Washington! E está usando as pedras preciosas roubadas do museu como fonte de energia! Ah, eu estou pequenininho! Venha para casa, Mega Man! Dr. Light fará você voltar ao normal! Não há tempo! Precisamos parar o Willy! Vejo vocês depois! Tenho que achar um jeito de inverter o raio encolhedor do Dr. Willy! No escopero! No escopero! Gatsman, traga-me, Washington. Em Nova Iorque e Chicago, doutor? Não posso me arriscar. Leve-as para dar uma volta e guarde-as com suas vidas até que eu volte. Esses robôs mocegos estão doidos para entrar em ação, doutor. Você os equipou com os detetores de micromovimentos? Claro. Estão todos programados para encontrar Mega Man. É melhor eles não falharem. Agora vamos levar Washington para minha ilha. Por mil circuitos, eles pegaram Nova Iorque. Ainda bem que o laboratório do Dr. Light estava longe. É isso aí, vamos lá. Não sobrou ninguém. Ei, parece que tem alguém ali. Vamos ver o que está acontecendo. Mas o que eles estão fazendo aqui? Aquele lá é o Sr. Farage, procurado nos três continentes por negociar com arte roubada. E aquele, o Sr. Ozenko, o maior comprador de objetos de arte roubados. E a Sra. Lapierre. Se alguma coisa de valor for roubada, ela a comprará. Esses bandidos combinam tão bem com Dr. Willie como pasta de amendoim combina com geleia. Vamos ver onde eles falam. Terminei. Podemos reverter o poder de encolhimento das pedras preciosas. Que barato, Dr. Light. Só tem um problema. Como faremos isso? Encontre Mega Man e entregue-lhe este laser especial. Ele inverterá o raio encolhedor e voltará às cidades ao tamanho natural. Mas não vai ser fácil achar o Mega Man. Eu sei. O sinal de rastreamento do Mega Man está fraco. Mas talvez você consiga captá-lo com este receptor portátil. Já estou a caminho. Não vejo a hora de chegar na ilha do Dr. Willie e ver as maravilhas que ele tem. Uma ilha? Está tudo bem, queridinha. Não há ninguém lá. Ainda bem que ninguém sabe que estamos aqui. Olhe lá em cima. Olhe lá. A não ser aqueles morcegos. Corra! Os morcegos encontraram o Mega Man. Segure-se. Meu canhão de plasma não consegue alcançá-los. Mas aquela mangueira de incêndio vai conseguir. Subindo! Isso acaba com a alegria deles. Lá está ele! Gutsman! Espero que vocês tenham trazido seus pés de pato. Vou encolhê-lo até virar poeira. Vamos pegar uma arma de encolher para igualar um pouco as coisas por aqui. É isso aí, Mega Man. É isso aí. Venham. Precisamos achar o Metidenho. Lá está ele. Ele é meu. Peguei. Vamos. Isso vai dar um jeito do cheiro é azul. Olha ali, Roche! Fique abençado. Nós voltaremos logo depois desses mensagens. Ah, Mega Man! Rápido, Roche. Ou vamos virar comida de peixe. Eu vou fazer isca desse cara. É, parece que ele não encara alguém do tamanho dele. Vamos ao que interessa, Roche. Vamos ver se conseguimos descobrir onde está a ilha do Wii. E agora que estamos reunidos aqui, podemos começar o leilão. Eu tenho aqui uma amostra de mercadoria muito especial para vocês. Um que me oferecem pela cidade de Washington. Um assombroso. Que maravilha! Lá está o Hidrofone. E aquela deve ser a ilha do Doutor Wii. Estou muito contente por terem comprado uma cidade cada um. Agora os levaremos de volta para o lugar onde Nova York e Chicago estão bem guardadas. Por mil circuitos. O Wii acaba de vender a cidade de Washington para um daqueles bandidos. Aproveitem suas aquisições. Terei mais mercadorias para vocês brevemente. Com o dinheiro da venda das cidades-miriatura. Construirei novas cidades povoadas de robôs sob meu controle. Cara, o helicóptero tem outras cidades para encolher-me. Ele deve ter perdido os neurônios e acha que vai encolher e vender uma cidade depois da outra. É hora de parar aquele maníaco. Cuidado, não deixe isso cair. Lá estão eles. Vamos dar as boas-vindas ao lar. Lá estão eles. Lá estão eles. Lá estão eles. Rush, você vai ter que me alcançar. Eu tenho que deter este carro. Vamos! Lá estão eles. Quem é este homem? Precisa ensinar novos truques para sua cachorrinha, madame. Motorista, pegue ele. Calma aí, grandão. Descanse seus olhos. Agora eu que vou dirigir. Você vai descer aqui. Da próxima vez, use o cinto. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fica fria, madame. Eu só quero a cidade de Washington. Nem pensar. Paguei uma nota por ela. O sinal de rastreamento. Está vindo lá de baixo. Pegue aquele ratinho. Cai fora, peluda. Eu vou ensiná-la a não assustar minha Fluffy. Não, não. O que está acontecendo? Hoje tem cabelo. Amanhã não tem mais. Você está bem, maninho? Claro. Exceto por um pequeno detalhe. Tá legal. Dois pequenos detalhes. O Dr. Light achou um jeito de reverter o raio encolhedor com um misto. Vamos usá-lo. Não. Funcionou. Agora você vai voltar ao normal. Não, espere. Não sabemos quanta energia ainda resta na pistola. E teremos que fazer com que as cidades voltem ao normal. Então, se sobrar alguma coisa, nós a usaremos em mim e no Rush. Certo, garoto? É verdade. Vamos embora. Vamos. Depois que o Dr. Whaley encolher Pittsburgh e Cleveland, iremos para Los Angeles. Ei, o que está acontecendo? Estre não são rádios, Roewood. Estre no lado deles, Roewood. Estre na sua pele, Roewood. Tive uma ideia que é uma joia. É o mega miserável, eu vou amassá-lo. Mas o quê? Acho que vou dar uma limpadinha por aqui. Eu vou pegá-los. Beijem comigo. Vai precisar praticar muito mais, Cutman. Coma esses parafusos. Cuidado. Bom, não é o poder do plasma, mas se funcionar, funcionou. Eu vou amassá-lo de uma vez por todas. Onde foi que eles aprenderam a guiar, afinal... Onde foi que eles aprenderam a guiar, afinal... Onde foi, agora faltam dois. Eu vou te dar um bom dia. Passa entre os dois carros, Will. É, dois coelhos com uma cajadada Isso não fazia parte do acordo Ei, espere por mim Eles estão fugindo A gente pega eles depois As cidades são mais importantes E ainda preciso recuperar mais uma pedra preciosa Vamos ficar bem sobre a costa Todas as cidades são minhas É só pegar Lá vem eles Só temos uma chance, garoto Se nós errarmos, estaremos perdidos É isso aí, vamos der Força, garoto Empurre Vamos Eu estou indo O raio de encolher está apontando para um novo alvo Sim, para nós É Mega Man Ele vai ativar o raio redutor Eu tenho que reconhecer isso, meu irmão Nenhum trabalho é grande demais para ele Não deixe isso cair Eu te pego mais tarde, Willie Peguei É isso aí, maninha Agora vamos fazer algumas restaurações urbanas Agora que Nova York, Chicago e Washington voltaram Não, tamanho normal E a polícia prendeu aqueles três vigaristas Podemos dormir em paz agora E agora que eu alterei a estrutura molecular Nas pedras preciosas O Dr. Willie jamais poderá usá-las novamente Temos sorte de ter ainda um pouco de energia Nesta pistola para voltá-la ao normal Não sei não Até que eu estava gostando de ser a irmã maior do Mega Man O que você estava dizendo mesmo? Bom, eu acho que não se pode ganhar todas Stick around for more Mega Man after these messages O que você está dizendo mesmo?